E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje pra falar mais uma vez, pessoal, da minha satisfação de estar ajudando muitas pessoas aí Brasil afora com o nosso curso Azolegista. Hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês o depoimento do nosso aluno Lucinei. O Lucinei, ele mandou um vídeo pra mim da primeira obra que ele conseguiu executar, depois que ele fez o nosso curso. Vocês vão ver aí no depoimento dele que ele fala sobre tudo que ele tá aprendendo no curso, como que o curso tá sendo importante pra ele. Conhecimento de partes do acabamento aí que ele não sabia, que ele acabou adquirindo com a gente. Esse aprimoramento aí ele acabou aprendendo com a gente e tá mostrando o serviço dele pra gente. Então, dá uma olhadinha no serviço do Lucinei aí e daqui a pouco vocês voltam aqui comigo. Bom dia, gente. Essa aqui é a casa que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, que eu pedi a opinião do esquadro. Tá pronta. Tá aí. O selanato 50 por 50. É o corredor da entrada aí. Galera que me ajudou aí dando apoio. Muito obrigado. Aqui é a cozinha. Aqui é o quarto, inclusive já tá até cheio de mudança. O dono aceitou colocar a isoleira, pra não ficar muito cheio de recorte. Banheiro pronto. Falta só colocar a bancada. Inclusive já tá aqui. Aqui é o próximo quarto. Tá aí, galera. Aqui é o quarto suíte do casal. Aqui é o banheiro. Tá pronto também. Então, gente. Só quero agradecer a todos que me dão apoio. Ao Franz que propôs o curso. E é muito bom. Foi um exercício muito bom. Esse foi o meu primeiro trabalho. Espero que venham muitos por aí. Muito obrigado. Agradeço, Franz. Viram aí, pessoal? Mais uma vez, Lucinei. Obrigado por confiar na gente. Em poder passar pra você um pouco do nosso conhecimento. Você confiou na gente. A gente entregou pra você um conteúdo de qualidade. E você tá conseguindo aí na sua cidade fazer um excelente trabalho. Essa obra tá show de bola, meu parceiro. E se você também quer aprender as técnicas nossas aqui do Azulejista, do canal Azulejista, pra executar o serviço na sua própria casa, se você não é da área da construção, se você tá querendo economizar uma graninha aí com a mão de obra, quer aprender pra fazer pra você mesmo, o curso Azulejista, ele é excelente nisso, porque são aulas gravadas em obra, de duração de 20 a 45 minutos, com tudo que você precisa aprender sobre o acabamento. E se você já é da área da construção, se você é pedreiro, se você é ajudante, se você trabalha em outra área da construção e quer aprimorar essa parte de acabamento, o curso Azulejista vai te dar todas as técnicas que você precisa pra se tornar um excelente Azulejista. Agora, aqui no site oazulejista.com.br, pessoal, vocês têm três opções de adquirir o nosso curso. Você pode comprar o curso integral, que tá com valor promocional de R$ 350,00, você pode parcelar esse valor em até 12 vezes sem juros, no boleto você pode pagar esse valor à vista. Mas como muitas pessoas me pediam pra mim dividir o curso por módulos, pessoal, nós fizemos exatamente o que vocês pediram pra gente. O curso pode ser comprado no total dele integral, ou pode ser comprado por módulos. Nós separamos o curso em dois módulos, módulo 1 e módulo 2, com exatamente metade do curso em cada módulo, em que você pode comprá-lo por R$ 190,00, também dividir esse valor em até 12 vezes sem juros. E no caso do pagamento em boleto, R$ 190,00 aí no boleto fica bem mais fácil do que os R$ 350,00 do curso integral. E detalhe, pessoal, agora o curso Azulejista é vitalício, ou seja, você compra uma vez e vai ter todo esse conhecimento pra sempre aí. E nós estamos com um número de aulas, mas ao longo desse ano nós vamos acrescentar mais aulas com a nova obra que nós estamos pegando aqui. Vamos acrescentar mais aulas ano que vem, nas próximas obras, sempre que tivermos obras em que tivermos que fazer gravações que a gente não fez, a gente vai estar sempre acrescentando mais aulas e cada vez mais aulas. E você que está comprando o curso só agora não vai pagar mais nada por isso. Você vai pagar apenas uma vez e vai ter sempre o curso sendo renovado com mais aulas e você vai estar recebendo essas aulas gratuitamente. Então não perca tempo, faça parte, assim como o Sinei e muitos outros alunos que já deixaram seu depoimento aqui no canal Azulejista, faça parte do curso Azulejista, o curso você pode agora adquiri-lo integralmente ou por módulos. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos a todos, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários, novos comentários, uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui!